De jeito nenhum Você tirou uma pedra Você tá com dúvida, tá saindo? Você tirou sua pedra Você acabou tirando sua pedra Você tá com as melhores famílias Você tá com as melhores famílias Eu posso perder, mas é pra Roberto que você não pode perder não Ganhei Roberto aqui Um outro Roberto Esse Roberto aqui Não, aquele é o porqueiro, esse é o Roberto Esse é o Roberto, né Então coroa minha, tamo lá Vê um pato aí que está parado e joga o Roberto aqui, por favor Eu preciso de um baixão em outra mesmo Vai ficar tranquilo, gente pior do que você perdeu, por que você não pode perder? Toninho Toninho Aqui funciona, que é lá na final O campeão sabe O exercício do fundador das lojas de Jacobin Ó, Toninho está no jogo, hein Deixa eu ver, vou lá buscar Tem que trocar a lona, tem que trocar a lona Vou trocar essa lona aí para ele jogar com ele Perdi aqui, vou trocar a lona Quem é o próximo? Você perdeu, Roberto? Vem, Roberto, vem, Roberto Vem, Roberto Vem, Roberto Vem, Roberto Vem, Roberto Aos amigos Vem, Roberto Vem, Roberto Vem, Roberto Vem, Roberto Vem, Roberto São as crianças prospectos Eele them Tá bom Vamo! Vamo! Oi, Evandro, peixe o caldo ou conversar? Tem cuidado aí? Oi, Evandro! Tem foto? Tem foto? Joga lá que eu joga aqui com os amigos. Eu não vou lá. O que? Joga em pé que você não ganha. A pessoa vai jogando comigo. É, é. Tá com todo mundo. Porra, é que ele ganha o homem, ele ganha o tudo. Não, ele tá indo, não. A pessoa vai jogar comigo. É, é. Coloca as peças aí pra fora. É, é. Bacalha, você que é milagres? É. É. É, 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 é, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL